Oi meninas, tudo bem com vocês gatíssimas? Voltei aqui, tava demorando pra gravar, mas eu voltei e hoje eu vou fazer um vídeo totalmente diferente do que eu faço aqui no canal. Como vocês sabem, eu sempre tô fazendo várias dicas de prato, falo muito do jejum, falo muito da minha alimentação e também emagreci 30 quilos, né gente? Aí quando eu ganhei a minha filha, eu emagreci 30 quilos com jejum intermitente, fazendo academia, fazendo exercícios em casa, mas gente, a academia não tem como eu tá gravando lá, porque não tem uma pessoa pra pegar a câmera e gravar pra mim, mas aqui em casa dá sim pra mim gravar. Então eu vou mostrar pra vocês quais são os treinos que eu faço na minha casa, quais são os treinos que me ajudam a emagrecer, quais são os treinos que ajudam você a ter condicionamento físico, ter bastante energia durante o seu dia a dia, tá? Então eu vou fazer pra vocês um vídeo, tá? Dos exercícios que eu faço em casa. Se você gostar desse tipo de vídeo, dê bastante like nesse vídeo, que aí eu vou tá mostrando outros exercícios. E também se você quiser, me segue lá, gente, no Instagram, é arroba leila__gatissima, vou deixar aqui pra vocês. Me segue lá que eu também coloco várias dicas dos meus pratos que eu como no meu dia a dia, tá bom? Então vamos lá pro vídeo, se você gostar do vídeo, já deixa muito like que você já vai tá ajudando no crescimento do canal, tá bom? Beijo pra vocês, bora pro vídeo! Olá gatíssimas, tudo bem com vocês? Um bom dia! Hoje meninas eu vou estar gravando pra vocês uma dieta rápida pra você que deseja secar. Sabe aquele dia que você, no outro dia que você precisa ir numa festa e aquele vestido não tá servindo? Então, hoje, gente, eu vou beber mais de 3 litros, que eu vou mostrar água pra vocês. Vou beber mais de 3 litros de água, porque às vezes a gente não tá gorda, a gente tá com muita retenção de líquido. E o que é permitido eu comer no dia, né? Eu vou comer somente ovo, tá? E abacaxi. Aí o abacaxi eu posso fazer o chá, o abacaxi eu posso fazer um suco, então tá, tá? Então, agora pela manhã eu vou fazer um ovo mexido, tá bom? E à tarde eu vou fazer um exercício intenso pra queimar toda a gordura, tá? Lembrando vocês, gente, que isso não é todo mundo que pode fazer. Mas se você tá no seu estado físico bem, se você não tem problema nenhum, ok, tá? Então, eu não quero que as pessoas veem e façam e depois veem aqui nos comentários soltar os cachorros em cima de mim, tá bom? Eu tô mostrando pra vocês aquilo que eu faço quando eu tô achando que eu tô gorda e que eu preciso vestir aquele vestido que eu tô achando que tá apertadinho. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Primeiro, a gente vai ter que tomar bastante água durante o dia e eu vou fazer o que é permitido pra mim comer vai ser o ovo e o abacaxi. O ovo que dá proteína e o abacaxi que vai também queimar bastante. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Fiquem comigo. Minas, como eu falei do desafio pra vocês, eu tô mostrando aqui pra vocês as águas que eu vou beber durante o dia. Aqui tem um litro e meio e um litro e meio. Então, aqui daqui já dá três litros de água, né? E mais duas garrafinhas são aí quatro litros de águas que eu vou tomar durante o dia. Não sei se eu vou conseguir, porque o meu máximo aí eu tomo dois litros de água por dia. Mas hoje eu vou começar, eu vou tomar quatro litros e como eu falei pra vocês, eu só vou poder comer duas opções, que é o ovo e o abacaxi, né? Pra poder secar bastante. E eu vou fazer os exercícios intensos, de alta intensidade e mostrar pra vocês, tá? E também eu faço jejum intermitente. Então, como daqui a pouco eu vou quebrar meu jejum... Eu ia até comer os ovos de manhã, mas acabei não comendo. Então, eu vou quebrar meu jejum daqui a pouco e vou mostrar o ovo que eu vou comer pra vocês, cozido. E comprar o abacaxi, que eu falei pra vocês que são dois alimentos que eu vou estar comendo e tomando bastante água, tá bom? Oi, meninas, tudo bem? Meninas, são exatamente 14 horas, né? Tô quebrando o meu jejum agora. De manhã não deu tempo de eu comer o ovo. Eu tive que sair. Neste momento eu estou quebrando o meu jejum. Vai soltar só, filha? Neste momento eu estou quebrando o meu jejum. Estou comendo... Cozinha em três ovos. Coloquei um pouquinho de sal, bem pouquinho mesmo, tá? Orégano e azeite. Então, eu vou comer, né? E eu nem mostrei as águas, já mostrei as águas pra vocês, né? Vou tomar aí quatro litros de águas aí durante o dia. E vamos nessa, tá bom? E ainda não saí pra comprar o abacaxi, gente, mas eu vou pôr minha filha pra dormir. Aí quando ela acordar eu vou lá e compro o abacaxi, tá? Então, esses dois elementos, esses dois ingredientes que eu falei pra vocês que eu ia comer, que seria o ovo e seria o abacaxi. E vou fazer o exercício intenso e mostrar pra vocês, tá bom? Olá, meninas, tudo bem com vocês? Meninas, são exatamente três e meia da tarde e até o momento eu só consegui tomar meio litro de água. Então, agora eu vou pra segunda garrafinha de água. Ainda vou mostrar pra vocês aqui, ó, que tem ainda duas garrafas enormes aqui pra que eu venha tomar. Hoje eu falei pra você que eu ia desinchar. Então, esse é o desafio. Tomar quatro litros de água, ficar só no ovo e no abacaxi. Acabei de chegar no mercado, gente, e já fiz aqui, ó. Já comprei o abacaxi, tá? Daqui a pouco eu vou descascar. E aí, agora eu vou tomar essa garrafinha aqui. É muita água, mas a gente consegue, viu, gente? Falta só mais um pouquinho. Muito bem. Completei tomando agora, às três horas da tarde, um litro de água, tá? Até o momento foi um litro de água. E agora, daqui a pouco, como for umas quatro e pouco, eu vou mostrar pra vocês o exercício que vai queimar, chapar a sua barriga, tá? Fica comigo. Meninas, agora são cinco horas da tarde, mais ou menos. E agora eu vou fazer o meu HIIT, que eu vou mostrar pra vocês. São cinco exercícios, né? Cada exercício é um minuto, sem intervalo, sem parar, tá? Vem comigo, que agora eu vou colocar ali pra fazer os exercícios. E aí, vocês acompanham também. 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 Tchau. 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 Estou hipercansada, vocês viram aí? Cinco exercícios. Cada exercício um minuto sem parar. Agora eu vou tomar essa garrafa de água aqui ó, tá vendo? E tomar essa garrafa aqui de água pra repor tudo que eu perdi agora. Cansa, gente. Demais. Eu tenho certeza que se você fizer direitinho, você vai estar queimando caloria, vai estar queimando a sua gordura aí, gente, por dois dias. Dois dias esses exercícios que eu fiz queimam. Dois dias. Meninas, eu tô aqui pesando, ó. Tô mostrando pra vocês que eu tô com 61,7 kg, tá? E aí, como eu tô fazendo a desintoxicação hoje, aí amanhã cedo eu peso novamente pra mostrar pra vocês. Olá, gatíssimas. Tudo bem, gente? Vai ficar escuro por causa que tá sem o flash. Bom, vim falar pra vocês que eu já consegui... O que foi, Chuchu? Que eu já consegui tomar, gente, ó. Um litro e meio e tomei mais um litro de água. Agora falta mais esse aqui, esse um litro e meio que falta ainda tomar. Então aí, eu já completei dois litros e meio de água. Meninas, aqui tá o abacaxi que eu falei pra vocês que eu ia comer, né? Então eu vou comer agora o abacaxi. Já cortei, deixei bonitinho aqui, já comi alguns pedacinhos antes, né, de eu fazer o vídeo. E agora eu cozinhei aqui, gente. Aqui tá essa panela que eu fiz, tá pior pra comer o filho. Aqui tá quatro ovos que eu vou descascar e vou comer. Meninas, eu comi o ovos. Agora eu vou comer abacaxi. Aqui, ó. Bom, meninas, eu já acabei de comer o ovo, já acabei de comer o abacaxi. São exatamente dez e meia da noite e agora eu vou entrar em jejum. Aí agora eu não vou comer mais nada. E agora eu vou terminar de tomar aquele um litro e meio de água que ainda tem. E agora eu vou comer. 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 Eu vou comer. E agora 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 eu vou comer.